Mua Itai Fight Pro 3 A luta entre Igor Uriel no corner azul Um atleta de 21 vitórias e 7 empates na carreira Contra o Thiago Porto do corner vermelho A torcida está inflamada aqui no ginásio em Bragança Paulista E é uma grande promessa de uma grande luta Guina Rodrigues com você A torcida está inflamada aqui no ginásio em Bragança A torcida está inflamada aqui no ginásio em Bragança Muito vasto, são 21 vitórias e 7 empates na sua carreira profissional E vamos aí, sarando ao fundo O público aqui no ginásio em Bragança Paulista Inflamado, pedindo luta, luta, luta E agora uma grande luta Olha lá, olha lá o Thiago Porto vai tentando cotoveladas Uriel vai tentando revidar Promessa de uma grande luta na categoria 62 quilos aqui São meia-noite horas São meia-noite e 16 E a galera está aqui, bem acordada Olhos vidrados no ringue mais quente aqui da região Bragantina E vamos lá O Thiago Porto agora vai estudando no centro do ringue O Igor Uriel agora vai receber alguns golpes Algumas joelhadas que entraram aí do Thiago E pela envergadura a diferença aí é pouca Mas os atletas vão aí tentando Opa, que situação desconfortável Guina Lembrando que o Thiago tem um arsenal de golpes Cotovelos, joelhadas, golpes voadores Ele é um atleta muito plástico Olha lá, fazendo a diferença E um clinch muito, muito forte mesmo Olha lá A experiência do Thiago contra a juventude aí Do Igor Uriel Os atletas vão clinchando aí Vai tentando desestabilizar O Thiago vai tentando colocar pra baixo O Igor Uriel está bem atento Olha lá, uma cotovelada rodada Mas não entrou agora O cotovelo entra ali na região Na lateral do rosto do Igor Uriel E a arbitragem agora vai tentando Colocar as coisas nos seus devidos lugares O Thiago está começando a segurar a luta No jeito que ele gosta Muito clinch, cotovelada, trabalhando O Uriel está sentindo um pouco a pressão O desequilíbrio, olha Vai tentar mais uma queda O Thiago é um lutador muito, muito plástico Entrou com o tipo Uma belíssima entrada de tipo É um lutador diferencial Olha lá O pento O Uriel sentiu Caiu, levantou, voltou Mas o Thiago vai dominando as ações Cotoveladas fortes agora Parece ter pegado na nuca ali do Do Uriel Mas a luta continua O Thiago Porto bem concentrado ali Olha lá O Uriel vai tentando revidar O primeiro round Deste grande combate Na categoria 62 quilos Como disse Guina Rodrigues Uma grande luta O menino prodígio contra uma grande revelação Olha lá Vai levando Arbitragem Interfrere Contagem aberta Guina Muita cotovelada Uma chuva Mais uma contagem aberta Se continuar assim Eu acho que não vai dar por ir hoje não Olha lá O Thiago Porto vai dominando as ações Mais uma cotovelada Que vem de cima pra baixo Olha lá Usa agora o pé Bem potente mesmo Muito forte O Thiago Porto Vai chutando como dá O Uriel se defende Vai tentando ali Fazer a guarda Mas olha a cotovelada Entra novamente Vim de papo O primeiro round Salvo pelo bongo Guina Rodrigues Um verdadeiro passeio Do Thiago Nesse round Um espetáculo Uma variedade A galera tá ensandecida Aqui no ginásio Um espetáculo Belíssimas quedas Projeção Entraram de futebol Muito bem aplicados O principal A calma A plasticidade E ao mesmo tempo A velocidade Que o Mai Tai tem Eles sim Usam a tradicional Marginal O meu irmão O meu irmão Pelo Pelo Pesso Coelho Tudo maluco Grande apresentação O Uriel tá aguentando Porque ele faz sim Faz merecer o apelido De Naroto Prodígio Porque se fosse outro Já teria desistido Grande Grande round O Thiago Porto Isso aí você que tá ligadinho No Muay Thai Fight Pro 3 By Muno Adriano Aqui na cidade Pragança Paulista Uma noite quente De muito Muay Thai E essa Uma das lutas principais Entre Igor Uriel E o Thiago Porto Olha lá O Thiago Porto vai Voltando ali As ações principais No centro do ring O Uriel Vai tentando fazer o que pode Pé que entra reto ali Chute O Thiago direto Vai voltando Agora Clinchados Vai tentar desestabilizar O joelho do Thiago É muito forte Vai golpeando Mais uma ajoelhada potente E o Igor vai tentando ali O Igor Uriel Vai tentando se segurar Mas a ajoelhada Tá entrando A qualquer momento Vai desistir Olha lá Muito forte Não vai dar Acabou A contagem abriu Desistiu Uma linda vitória Thiago Porto E a galera agita Aqui no ginásio em Bragança A galera vibra aqui na Rodrigues Sente a vibe da galera Foi realmente um massacre Um massacre O Thiago Porto Passeou Uma luta espetacular A galera tá ensandecida aqui no ginásio Gil fez justo Uma das lutas da noite Sem dúvida Ele vai lutar pra ser a luta do evento Parabéns aos organizadores Que queira do Que queira do Que queira do Tchau, tchau.